Olá seguidores da TV Celular, no dia 19 de novembro, Tutoria ganhou mais um logradouro público, é a Praça da Família. O espaço de lazer foi projetado com o intuito de promover um bem-estar ao cidadão. Na praça foi instalada uma academia ao ar livre que conta com aparelhos modernos para exercícios físicos, alongamentos e ginástica. O espaço também conta com restaurantes, lanchonetes e banheiros públicos. E tem também um playground com vários brinquedos seguros para a criançada. Aqui eu achei um espaço muito bom, bacana mesmo, ficou muito admirável, né, porque o dia que eu vim pra cá não tinha esse movimento que tem agora hoje, né, é muito lindo, espaço para a criança brincar, né, gostei, maravilhoso, muito bonito mesmo, muito bonito. E do Corrimão tem-se uma visão privilegiada dos manguezais, assim como a beleza do pôr do sol. E entre outros encantos que a praça nos proporciona, tanto de dia como de noite, a fonte luminosa é um espetáculo à parte. A praça aqui de Tutoia ficou muito bonita, nunca tinha feito uma praça dessa como fizeram agora. Isso daqui era pra ser muito tempo ter acontecido essa praça. E aqui tem um centro de artesanato e um centro de atendimento ao turista. A Praça da Família é uma obra do governo do estado do Maranhão em parceria com a Prefeitura Municipal de Tutoia. Contribua com a TV celular pelo Pix que está aqui na sua telinha. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Chegou a sua vez de ter um terreno em Barreirinhas. E você irá realizar esse sonho através do sorteio eletrônico do show de prêmios da SC Realizações. Você compra uma cartela por R$ 25,00. E vai concorrer no primeiro prêmio R$ 1.000,00. No segundo R$ 1.000,00. E o terceiro prêmio, um terreno no valor de R$ 50.000,00 no loteamento Conviver em Barreirinhas. Para ser um dos nossos revendedores ou revendedoras, entre em contato com o Sancho pelo WhatsApp 99 981 42 39 59.